O médico Armando Jardim Paixão, eleito prefeito nas eleições de outubro, juntamente com a também médica Rita Capdevilli e sua vice, tomaram posse da administração municipal. O evento foi realizado no Colégio Nazaré na noite da última terça-feira. Onze vereadores também foram empossados. A posse do prefeito, vice-prefeita e vereadores começou por volta das 18h20min. O anfiteatro do Colégio Nazaré estava lotado com pessoas em pé, na porta e do lado de fora do recinto, que acompanharam com muito entusiasmo e atenção a cerimônia. Os onze vereadores, a vice e o prefeito entraram um a um, sendo aclamados pelos presentes. Durante a posse, os presentes cantaram emocionados o hino da cidade, numa demonstração que acreditam no potencial de Araçói e dos seus moradores. Durante a cerimônia, a vereadora mais votada, Juscelia Matos Santana, impulsou os demais vereadores e realizou, conjuntamente com eles, o juramento. Em seguida, foi anunciada a composição da mesa diretora da Câmara, eleita às 16h do mesmo dia, que ficou assim composta. Presidente, Carlinho Dourado. Vice-presidente, Itamar Matos. Primeiro secretário, Elias Esteves. E segundo secretário, Juscelia Santana. Pelo regimento da casa, cabe ao presidente da Câmara impulsar o prefeito e a vice, que também realizaram juramento. Momento este bastante festejado pelos presentes. Discussaram o presidente da Câmara, a vereadora mais votada, o prefeito e a vice. A médica e vice Rita Cabdeviri afirmou que é preciso acabar com a crença de que política é um jogo sujo, onde os fins justificam os meios e que Araçuaí precisa de um povo unido para o bem de todos. O prefeito Armando Pachão afirmou que sua prioridade maior será com a área social, como saúde, educação, esporte e cultura, com um olhar atento ao cuidado com as pessoas, principalmente as mais necessitadas. Juntos assumindo este desafio e estamos colhendo esta vitória que é de todos os araçuaienes. O meu compromisso maior será o de cuidar das pessoas, valorizá-las e estar a serviço delas, principalmente aquelas mais necessitadas. A preocupação maior é dar um tratamento igualitário a todas as pessoas, dar uma ênfase maior para a saúde, educação, ter um bom relacionamento com todas as pessoas da nossa cidade, com a situação, com a oposição. Na Câmara, quero trabalhar com os vereadores da situação e da oposição. Temos que fazer um trabalho para todas as pessoas da nossa cidade. A nossa maior dificuldade vai ser encontrar o estado que está, a prefeitura de Araçuaí. Uma prefeitura que não tem carros para trabalhar, uma prefeitura onde se pega com os funcionários com salário atrasado, 10 terceiros atrasado, o salário de dezembro a pagar o funcionário, e em caixa não ficou recurso, não tem dinheiro na prefeitura de Araçuaí. A nossa maior dificuldade vai ser organizar a prefeitura de Araçuaí para que possamos dar um bom atendimento à população. Desde o dia 1º nós estamos trabalhando para que a população, o menor tempo possível, nós consigamos organizar e para poder dar o atendimento às pessoas. Após a cerimônia, uma multidão caminhou pela rua Dom Serafim em direção à Praça Rui Barbosa, onde está localizado o prédio histórico da prefeitura, para realizar um abraço simbólico. Para entrar no imóvel, foi preciso chamar um chaveiro. O ex-prefeito Aécio Silva Jardim não entregou as chaves da prefeitura. Para festejar a posse, a noite teve show com a cantora Fernanda Garcia em cima de um trio elétrico.